Os medicamentos de alto risco são aqueles que, administrados de maneira errada, podem causar danos graves ou até mesmo fatais. É uma política preconizada pelo Ministério da Saúde, pela Vigilância Sanitária, no sentido de que haja um cuidado para prevenir riscos para pacientes, para o pessoal que trabalha nessas unidades, a fim de que os remédios sejam identificados de uma maneira mais forte, mais intensa, a fim de que não haja problema com relação ao seu uso. O Ministério da Saúde tem um protocolo com seis itens, entre eles, o que evita os erros de administração dos medicamentos, que agora serão identificados com tarjas vermelhas. Está seguindo uma determinação, uma legislação da Vigilância Sanitária, tanto do Ministério da Saúde, tanto da Organização Mundial de Saúde, que é a implementação do protocolo de segurança do paciente. Esse protocolo de segurança do paciente tem seis itens e um deles é evitar o erro de medicação. E para a gente evitar um erro de medicação, a melhor forma de a gente evitar os erros é sinalizando, informando. Então a gente identifica as repartições, que a gente chama de BIM, dos medicamentos de alta vigilância. São os medicamentos que na hora da prescrição eu tenho que tomar mais cuidado para evitar a dose. Então essa segurança do paciente vem para melhorar o atendimento, onde a gente checa a medicação, dose certa, na hora certa, o paciente certa. Isso é preconizado pelo Ministério e agora a gente está implementando aqui na UPA. Para trabalhar a segurança do paciente, a gente também faz parte da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que nos auxilia emitindo boletins informativos. Os boletins informativos a gente trabalha a educação continuada com a equipe, com os colaboradores. Essa identificação não vai interferir em nada para o paciente. É uma medida interna somente para os profissionais de saúde. Só é uso interno, não é para pessoas de fora. Não, é para as pessoas que militam nessa área de saúde, dentro das unidades de saúde. Não, é para pessoas que militaram nessa área de saúde. Não, é para as pessoas que militam nessa área de saúde. O que é isso?